Este canal é patrocinado pela Terabyte Shop A loja mais top do momento Beleza, então vamos A gente não pode abrir as portas Aqui, a pessoa pra me abduzir É que eu tô abduzindo a pessoa Você pode abduzir os mortos? Aí, abduzir Não sei Não sei que esse carinha é pra me abduzir, não sei pra que serve Começa, pra que serve eu abduzir aquela pessoa? Pra você ficar forte Pra ter vínculo paranormal Você não viu escrito lá embaixo? Vínculo paranormal, é isso aí, pra mim ter vínculo paranormal Eu não sei o que eu faço com esse vínculo paranormal Você tem que ir F1 para ver os objetivos 1, agressividade 0 Tática 1, lê aí os bagulho Não tô afim não Amor, mais arma aqui Já peguei, já Sei não, hein Ai, meu Deus Vai aparecer a menina Vai dar merda Ah, meu Deus Ali, ali Nossa Eita, pega Cuidado, né Nossa, você já tá lá É que eu abduzi o cara Nossa, eu matei 3 já Meu Deus Eu também, já matei 3, tá bom? Ah, eu entendi pra que serve isso aqui Se eu passar em cima desse negócio aqui, vermelho Eu ganho mais tempo Ai, bicho, 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 bicho Que bicho, né? Cadê bicho? Não sei, tem bicho Tem bicho não? Tem Ah, não, ventilador Eita, amor E mataram o cara E não fui eu Tá bloqueado aqui Ai, passou Passou o cara ali Eu vi também Eita, minha Você viu o cara? Bicho Eu vi Tá, tá ficando tudo escuro Tá, deixa eu sair do corpo dele Tá tudo escuro Ponto Ai, meu Deus, amor Eu vou abrir a porta aqui Que jogo maneiro Eu vou abrir a porta Não dá pra abrir a porta, não dá Ah, pessoa morta Onde você tá? Tô abduzindo Nem tem uma porta aqui Ai, meu Deus Tem mais um granado Ai, minha sombra Esse jogo é sinistro Vem cá, vem cá Vem cá Ah, tô indo Não, é pra frente aqui, amor É aqui, aqui tem a porta Que porta? Aqui Ah, eu não vi a porta Eu vou abrir a porta Vai vir bicho, hein Estão chegando a nós Ali, ali, amor Ai, meu Deus Vou salvar você, amor Meu Deus Ai, para de tirar a minha Ei Ai, o que eu fiz? Você colocou em câmera lenta E até agora eu não entendi ainda Como que Ai, amor Era granada Não fui eu, não Não é minha, não As minhas cloquinhas Tô manjando Opa, cafeteria Chega aí Vamos tomar um café Opa, que delícia Ih, tá bloqueado aqui, amor Põe um minuto aqui Desbloquei Ah, olha o cara aqui Desbloqueou pra nós Vamos tomar um café Chega aí, vou tomar um café Tantantã Tá carregando Vixe Uh-oh Todos os funcionários Você tá atirando em mim Não, sou eu não Ah, fala a verdade É mó treta matar sem eu levantar os carinha, né Não Ó lá, já matei 25 de 50 Aham, sei que matou Apareceu escrito ali pra mim, tá bom? Que eu te matei 25 Ih, tá dando lag de novo Ai, meu Deus Pera Acho que eu sei o que é Botei, ponto Acho que meu HD tá ficando cheio Ai, meu position Ai, meu Deus Sério? Já tá ficando cheio esse HD? É o outro O novo eu nem usei ainda Aqui tem... Amor, tem uma 12 Vem brincar de 12 Ah, eu não gosto de 12, não Ó, eu quero pegar 12 Ah, não posso Me possui Fui chateado Toma na cara Ah, é Esqueci que eu posso te curar Ah, valeu Vixe, eu sou muito tryhard Toma, headshot Vixe Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tem um cara ali Aham Onde é que eu vejo minha vida? Nem, eu tô morrendo É quando fica vermelho Então, vou te... Pera Tô saindo do corpo do cara Pronto Oh, oh Granada Fire in the hole Meu Deus Cura a neia, cura a neia Eita Eu vi alguma coisa ali Aí, valeu, valeu Vou levantar o pessoal Vai, seu trouxa Matei ele, mano Boa Vou levantar o outro ali Mata ele lá, amor Tem mais de um Tem um monte Meu Deus, é muito barulho Tô concentrada Espera aí Pera aí Ei, cara Levanta aí Barbarão, barão Toma a mãozada Na bunda Opa Garei Aqui a munição Garei a munição Cheguei, nenho Aqui, eu tenho uma escada Pra cá, nenha Eu desci Ai, meu Deus Ai, meu Deus Mori Não se mate Sem mim, Mori Oh Meu Deus Começou bom Você mata eles assim? Massa Só que eu tiro pouquíssimo dano Hum É aqui, ó Mas eu consigo matar assim Não, não é aqui não Não abre? Não abre aqui também? É aqui Aqui, ó Aqui, ó Negocinho de abrir aqui Já abri aqui Ué O que você fez? Não sei Pertei o botão ali Você ativou o alarme Agora eles vão vir atrás da gente Ai, meu Deus Vem, nenho Nossa, conta a gente Corre, corre Corre, corre 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 É, grita mesmo, seus merda Grita mesmo Meu Deus Eu tô meio perdida, achei Grita mesmo Grita mesmo que o Zaneu chegou O Zaneu chegou pra balar o morro Estou esperando os jogadores Zaneu tem... Ah, são os colchões Vamos, vamos Grita mesmo que o Zaneu chegou no rolê Eita, vai explodir, vai explodir Ai meu Deus Eu vou fechar a porta Porque tá escuro Não dá Não, eu enxergo tudo preto com a minha lanterna Que susto Ai vai vir bicho Eu não vi Ainda bem que eu não vi Onde é agora? Tá pegando fogo Eu não sei por onde é Aqui Ai meu Deus Aqui fechou a porta Pra ninguém fechar a porta Ai Eita O que que é isso? O que? Passou Passou Chupa cabra aqui Correndo Tô com medo Tô com medo Tô com medo Tô chegando tudo em meio Aqui outra pessoa Tá abiduzindo Agacha Agacha Qual que é a senha? Eu sei que é agacha Outra pessoa Tá abiduzindo Eu ganhei mil pontos Por que você tá cochichando? Porque É um clima tenso Ai vai explodir Vai explodir Olé Corre Vai explodir Corre Vai explodir Mãe Tá pegando fogo Tá pegando fogo Ai meu Deus Ai 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 Vou morrer Vou morrer Vai Eu vou salvar você Morreu Corre A gente vai passar aqui Vem morrer Ai meu Deus Que clima tem Isso aqui tem arma Mori Opa Opa Granada Opa Tem mais Corulho muito alto Eu sei Com calma Com calma Mori Uhul Eu acho que não foi uma boa ideia Isso Acho que eu vou morrer Vou morrer Ai Granada no meu pé Granada no meu pé Nenha Cuidado Ai me cura Me cura Não dá Eu tô Na forma Na forma pessoa Você não vai me curar De se possuir pessoa Posso Aí eu não consigo possuir mais Demora Boa Nenha Eu sei Tem gente atrás da gente Doe lá embaixo Ah mas você não vai enfiar essa bunda gorda na minha frente Vamos descer Ai meu Deus Um cara de doze Extrai ele aí Mori Pronto Matei Meu Deus A gente tá fazendo ali Ixi Vixe Quase que eu morro Just come Aqui Mori Aqui ó Ih desvirei pessoa Abduze a pessoa Abduze Abduze a pessoa Abduzei Mori aqui ó Onde a gestão? Tem que ir Venha Ah essa é meio cega Pra andar no negócio Aqui tem uma pessoa Atira 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 na parede Atira na parede Vai que eu tô te curando Pode ir Meu Deus é muito trabalho em equipe Mori o cara tá vivo aqui ainda Não matei dois Achei um cara vivo ali Que isso aqui Munição Ai ai Onde você tá me atirando? Embaixo Bicho Meu Deus Quase que eu morro Ué Consegui levantar a arma Ai meu Deus Mori Não vai Mori Mori É do seu lado Mori O cara é do seu lado Atrás de você Meu Deus Meu Deus Como você é Rubi Mata ele Mori Ai meu Deus Granada Ai Nossa Você sentiu A granada Você choca a granada Pra nascer Um passarinho É um passarinho Explosivo É assim que nascem os Os Angry Birds Nossa quanta gente Quanta alegria A minha felicidade Pode me curar É que minha mão queima Se eu ficar muito tempo De curando Meu Deus É muito tryhard Esse jogo Só no pré-fire Só no pré-fire aqui Mori Eeey Volumbre de nível Bônus habilitado Oh Xinga eu não Seu viado Eu tô presa Socorro Vamos aí Mori Ele chamou Eu deixou Para off beat Oi Ele chamou Eu deixou Para off beat Ninguém contava com essa Porque eu sou muito Mal Não contava com a minha astúcia Ai meu Deus Ei o que que tá acontecendo Tô sendo possuída Ei Mori Socorro O que tá acontecendo Ai meu Deus Ai eu tô vendo coisas do passado Estamos vendo coisas do passado juntos Estamos vendo coisas do passado juntos Meu Deus Ai meu Deus E agora Onde a gente tá No rio No esgoto É Por isso você é assim Dessa cor esquisita Eu tô salvando a neia Você tá salvando eu Wolverine Será que é agora Que eu vou ter garras de ferro Não amor Você nunca vai ter garras de ferro Ai Não cara Muito Ai Outro Dei vida a vocês Eu moldei vocês Criei vocês Amor Leia Porque não tá parecendo Não Não Vocês temerão a mim Sei lá o que Sei lá o que Não amor Não é assim que a história Continua Acabou Game over Passamos a missão Bom gente Então esse vídeo vai acabando por aqui Ficou um vídeo tanto que grande Até o próximo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de avaliar o vídeo Porque é uma história muito maneira Muito da hora É legal Achei legal Eu achei legal esse vídeo Esse jogo Então ó Terminou A agressividade da neia A neia teve duas de agressividade Eu tive nenhuma A neia teve três de tática Eu tive só duas de tática A neia teve A pitidão Dois E eu tive a pitidão Quatro Ficou muito da rádio E paranormal O sete sete Viu? Eu tive mais Olha só Eu tive vinte e quatro mil de pontos E você vinte e três Não Total Foi trinta e seis mil e seiscentos E eu trinta e cinco E quatrocentos e cinquenta Viu? Viu? Eu jogo melhor Viu quem jogar melhor Quem? 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 Quem jogar melhor Quem? Quem? Olha ali Tempo previsto Vinte minutos A gente demorou vinte e nove Mas é porque a gente Ouviu toda a historinha É Então gente Até o próximo vídeo Eu vou ter que cortar esse Então esse aqui é o segundo já É Porque ficou grande pra boa Ixi Tá bom então Então tchau Tchau